Olá pessoal, aqui é o Fábio da loja Aquapet e mais uma vez uma novidade para vocês aqui na loja olha só o que eu vou apresentar para vocês hoje, eu montei aqui para as codornas um armário para poder colocar as gaiolas, é uma dica para quem quer economizar espaço e ter bastante codorninha em casa, vou mostrar para vocês, olha só as codornas ficam aqui, vou mostrar de longe, depois eu mostro mais de perto elas, olha que armário legal, olha aí, cabe 12 gaiolas no armário contando com as duas do chão, olha que coisa mais legal, eu gostei muito desse armário porque para a gente aqui economizou um espaço do chão, a gente tem aqui o chão meio apertado, a loja é pequena, aí a gente conseguiu agora arrumar espaço no chão, olha olha aí que legal, codorninha e detalhe hein, então botando, quem quer codorninha aí ó, pode ter uns ovinhos frescos todo dia, aqui a gente está tirando muito ovinho por dia, vocês vão vendo aí ao longo do vídeo, a gente tira bastante ovinho, a gente come ovinho de codorninha e é gostoso, olha só quanta codorninha bonita, tá vendo, vou mostrando aí para vocês, olha aí, olha cada cor, eu acho muito bonita essas cores hein, ó, eu gosto, vou passando para vocês verem no armário como é que elas estão ó, tá vendo só, olha aí, olha a cor daquele ali, tudo pintadinho ó, olha só, viu só, olha só, codorna japônica, codorna gigante, a gente tem também codorna chinesa que fica na outra gaiola, e a codorna chinesa não dá para colocar nessas gaiolas aqui que elas fogem, olha só que boniteza, e lembrando também pessoal, que quem quiser esterco de codorna, a gente tem doação aqui na loja, tá, a gente raspa aqui das gaiolas, para quem quiser vir buscar, é só chegar aqui com a embalagem, porque a gente não tem embalagem para levar não, no esterco a pessoa traz um balde, traz um saco fechado para poder colocar o esterco, e aí você leva, a gente raspa de manhã, e é só pegar, só chegar aqui e falar, tem esterco, nós doamos o esterco também, o que der certo de doar, a gente vai doando os estercos, para quem gosta de colocar no jardim, na horta, aí cada pessoa põe no vaso, cada um de um jeito, olha que boniteza, não ficou legal esse armário? ó, e vocês viram o tanto de ovo que é esse aqui? isso aqui é a produção de um dia, bastante né? ó, 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 armário bem legal, então fica assim ó, a ração na frente, a água fica na parte de trás, e eu gostei, o que vocês acharam? deixa aí nos comentários para a gente, o que você achou desse armário novo que a gente fez aqui? hein? deixa no comentário aí, ó, ficou legal, agora a gente aceita a dica também, tá? ó, e para quem ficou até aqui, se inscreva no nosso canal, é importante para a gente aí, a gente está tentando chegar nos mil inscritos, eu agradeço muito a todos que já são inscritos, deixa o like, compartilha para mostrar a ideia para o amigo aí, como é que a gente fez o armário, aí, muito legal, né? então era isso aí que eu ia mostrar para vocês hoje, lembrando que a gente tem aí uma promoção aí na loja de vários peixinhos hoje, tá? que a gente avisou aí, mas só recordando, tem peixinho que está barato hoje aí na loja, viu? só avisando, só avisando, porque quem quiser peixinho, tem alguns baratinhos, ó, tem aquário para caramba, hein, quer ver? aí, ó, olha lá, está vendo? e tem mais para lá de lado, dando a volta toda, mas isso é no foco do vídeo hoje, vamos lá, muito obrigado então, agradeço mesmo, agradeço a participação, e todo mundo que vem aqui na loja, agradeço, agradeço quem assiste nossos vídeos, muito obrigado, e até breve!